Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Sr. Pipa e hoje estamos de volta para mais uma gameplay de Super Mario RPG. Então antes de iniciarmos o vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei que ajuda muito na divulgação do canal. Comenta aí o que você está achando dessa série, se não é inscrito se inscreve aí e assina o sininho de notificação porque só assim você recebe notificação de vídeos novos. Lembrando que nos cardzinhos aqui em cima no i você encontra o episódio anterior desta série, assim como a playlist dela também, assim como outras sugestões de playlists e nos links da descrição, meu canal de lives e as minhas redes sociais. Beleza? Dados os devidos recados, simbora. Vamos continuar direto para Rosetown. Bora lá. E já entramos no naipe. Ai, deu um refluxo de leve, mas acontece. Vamos seguir. Eita, aí caiu as flechas. Tá, eu não lembro onde eu tenho que ir. Eu sei que a gente precisa impedir essas flechas de caírem no céu. Vamos entrar aqui. Eu sei que um lado aqui... É isso aqui. Eu quero essa. Eu quero essa. Wake Up, esse eu já tenho. True Form também eu já tenho. E esse aqui eu não tenho. Seria bom ter. Então vamos comprar. Ahn, tá. Equipe. Vamos ver. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Vamos ver se tem coisa aqui. Nada. Então vamos lá. Equipe aqui. E aqui, esse aqui. Agora esse... Tá, isso aqui vai ser bom para a gente aqui. E esse daqui eu não sei se ele vai ser bom. Vamos deixar. Aquele item a gente pega assim. Aqui. Aqui. Aqui e desce. Beleza. Uma flower. Tá, tem uma casa aqui. Vamos explorar tudo. Nada aqui. Eu sei que aqui tem o gino... O gênio, né? O gino. No... Ai, meu Deus do céu. Aqui. Nada. Para cá... Acho que não vai ter nada. Eu vou ler para lá. Mário, me ajuda. Ah, aqui é o menino brincando, né? Ou a menina, sei lá. Ele está brincando de hominho. Como eu falava quando eu era pequeno, né? Eu fico até nervoso. Mãe. Mãe, olha. Um convidado. Que bonitinho. É a identificação deles, que é o Mário. É o pulo, né? Tá, ele falou para eu controlar o Bowser. Ah, o... O genus. Geno, né? Oxe. Então, vamos dar uma desacordada de leve. Bem, agora... A história do gênio, ela lembra muito a do Pinóquio, né? Da Estrela Vim. E aí vai dar vida ao boneco. Que é um dos personagens que eu mais gosto de controlar. É ele. Então, o Malon eu não gosto, não. Para mim, equipe perfeita... Assim, equipe para bater é o Malon... O Malon, não. É o Mário, o Bowser e o Geno. Mas aí a gente sempre tem que ter alguém ali para recuperar HP, né? E aí depois a gente pega a Peach para isso. O Malon, não é? Oxe. Muito acabei essa escada. Bom. Estou procurando um negócio agora que eu percebi. Bora, então. Daquela recuperada aqui. Daquele save maroto. E vamos para a próxima parte Acho que agora é ir direto para a floresta Mãe, você nunca vai acreditar no que eu vi Incrível, mãe Eu acabei de ver o Jeno andando direto para a floresta Ela não acredita porque Ela, ele falou que o Jeno quebrou a lâmpada da outra vez e foi ele Tá Tá, não tem nada aqui, vamos sair então O rolê é ir atrás do Jeno mesmo Eu não lembro como é que sobe ali Ah, eu acho que é aqui Beleza Ó, dois upgrades E tem um botão aqui Ele vai puxar uma escada ali Nada, então vamos descer O que ele vai me dar? Oxe Ah, vamos lá, vai Entre na floresta Quando você encontrar Quatro caminhos, né Vai em esquerda, esquerda, reto Esquerda, esquerda, reto e direita Esquerda, esquerda, reto e direita Vamos lá, então Forest Maze O que é isso? Um no chum, tá O outro? Olha que maravilha É aqui Eita, não é preciso derrubar esse bicho logo Caiu Caiu Agora eu dou o King Kong Boa Defende na hora certa Rapaz, eu tô muito bom da defesa Parará, parará Olha Tá Ai, que maravilha Ganhei dobrado Ó, 14 pontinhos Eles nunca vão parar de aparecer Vambora pra cá Olha Olha o cogumelozinho Eu lembrei agora Que tem esses cogumelos Que eles ficam disfarçando, né Boa Aí me quebrou as pernas Ele vai usar ataque de fogo Não, Lightning Warb Tá O problema da Lightning Warb É que ela dá um dano forte, né E vamos bater nesses bichos aí Acabou Tá Aqui já tá um pouco mais difícil Tomar cuidado aqui Eita Vamos fazer essas batalhas obrigatórias Não foge todos Eita Mas tá Tá difícil hoje, hein Tá aí Ótimo Bom que a gente ganha bastante XP Como que estamos Deixa eu até ver 20 e 30 Bora aqui Foi de base Boa Só derrubar aqui Eles são bem fracos de HP, né É que o choque não dá muito dano Por isso que eu acho que o Malo aqui já Não vai ser uma boa pedida Eita Eita Me quebrou as pernas Em jogo Vamos bater em você E... Vamos ver quanto que eu dou de dano Tá, o dali Errou Nossa senhora É, aqui eu tô um pouquinho ferrado, hein Tem que tomar cuidado nessa região A chance de eu perder aqui vai ser grande Mas não vou gastar ainda não Nossa Ia cair um negócio na minha cabeça Deixa aqui Tira ele fora Errou Não Mas eu acho que o Malo sobe de nível agora Eu acho que o Malo sobe de nível O Malo sobe no próximo Não é bem isso, não Tá Ah Ah, e aqui é o rolê que tem que ficar Descendo É Ah Vamos bater nesse Boa Recuperou o HP E agora Só tem que tomar cuidado Com o Donkey Kong Ali Ah, e aí Perfeito Podia vir um negócio de HP aqui Aí ia ficar magnífico Ó, o Mario subiu de nível O Mario subiu de nível Agora ele vai Errou Eu ia saber que ele ia atacar de novo Aí, eu falei Trinta e sete Trinta e sete Mano, vou aumentar o special dele também O Mario é bom aumentar o ataque, né Se bem que ele é mais equilibrado Eita Eita Tá, tem bastante inimigo aqui Vamos aproveitar, vai Batei aqui E aí Agora a gente dá um special aqui Errou Aí, perfeito Vem aqui Vem aqui, vem aqui Ah, vem aqui Ah, é um bicho infernal, né Olha, que maravilha O bom é que a gente ganha uns itens Ganha bastante item aqui nessas batalhas Aí, depois, fora dela Dá pra dar uma recuperada Ah, vai no Mario O bom é que ele recupera HP, né Quando fica esse Eu acho que ele tem uma outra transformação Que não Mas beleza Pegamos aqui Fazer mais um aqui Tem um lado certo Eu não lembro qual que é Mas tem o lugar certo pra descer Vem no Melo Não, vai lá no Mario Errei Como que eu tô de... Ah, vamos mais uma vez Depois eu recupero Que aí não gasta Não fico tomando dano Ah, tinha aquele ali Mas não tem problema Hum, tá Errou Não errou, não Vou bater mais uma vez aqui Aquele ali cai E esse aqui vai lá no Mario Não, veio no Melo Eu devia ter colocado Comprado mais um desse de cogumelo E colocado no Mario Eu não ia ter essa encheção de saco De... 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 Ficar virando... Errou Eu vou bater em você Ser mais chatinho pra cair Aí, abelhinha cai E só esse aqui E eu já peguei seu time, hein, irmão Caio Delícia Que maravilha de jogo Eu acho que eu rolei aqui Oxe Nem foi intencional bater nele Tá, agora temos um problema Pelo menos eu consegui Derrubar aquele outro E aí O que é que eu gosto É que eu gosto Devei ter partiu O que é que eu gosto É que eu gosto Devei ter partiu Obrigada Quer ver Can eu Uh, o que é? É que eu gosto O que é? O que é? O que é? Libera um pouco ali, né? Agora eu não lembro se o rolê... Tá, aqui não tem nada. Quer ver que é um que tá na ponta? Fica vendo. Só tem aquele ali. E eu tô descendo em todos esses e não é nenhum desses. Foi. Caiu. Tá. O duro que eu não uso muito item e aí toda batalha que eu tô saindo eu tô ganhando item, né? E aí agora é esse aqui. Foi de base. Aquela recuperada aqui. O que que faz esse aqui mesmo? Eu devia ter vendido esses, né? Ah, tá. Esses itens aqui. Tá. Esse não é... Eu vou ver só esse aqui. Se não tiver nada eu já vou lá pro outro. É outro. É outro. Aí, esse aqui. Tinha só que eu vou lá em cima. Ela sai puta dali, será? Não sai. Tá. Achei que ela ia vir aqui. Tá. Ela foi dormir, tadinho. Eu achei que eu ia batalhar com ela. Ah. Eu não vou gastar, não. Ah, mentira que eu errei. Eu vou tomar mais um dano. Mentira. Era pra ter derrotado ele agora. Para, 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 para. Mais um motion. Eu adoro que gasto um... Ocupo um espaço do caramba, né? Errou. Eu errei. Olha só que é. Maravilha. Aqui. Tem um caminho pra cá. O caminho é esse aqui, na verdade. Eu achei que já ia chegar no boss aqui. É que eu também enrolei pra um caramba ali na outra parte, né? Olha que maravilha. Não vai dar certo. HP Max, tá? Bom. Essas batalhas que são fixas, eu gosto de fazer, né? Tirando ali atrás que eu fiquei perdido. Eu podia ter ido direto? Um sangue. Já peguei a mãe, hein? Bem que não é sempre o que dá, mas... A gente vai tentando. Tem um caminho pra baixo e um pra cima. Eu não tinha visto esse cogumelo. Tá, vamos bater nesse aqui. E um Thunderbolt aqui. Meu amigo. A defesa do Mario tá péssima, hein? O caminho pra cá. Vamos bater nesse bicho aqui. Tá. Bater naquele. É ele que foge. Ixi, agora vai todo mundo bater no mundo. Errou! Vamos ver como é que tá minha... O status, né? 34, 54. Jogo, por que que você tá travando, cara? Aqui. Ótimo. E sai por aqui, né? Dá aquele save maroto. Forest Maze. Mas a gente vai continuar isso no próximo vídeo, porque se eu não me engano... Se não estou ficando louco... Volto a salvar de novo. Ali já é o labirinto. E depois já é a boss fight, né? Vai ter uma ceninha ali pra frente. Então a gente continua isso no próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei, que ajuda muito na divulgação do canal. Comenta aí o que achou desse episódio. Se não é inscrito, se inscreve aí. Um grande abraço a todos vocês. Falou. E até o nosso próximo vídeo. Fui! E aí